Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? Está no ar mais um episódio do quadro Hogwarts Uma História. E nessa segunda temporada, nós estamos falando sobre os marotos. E hoje nós vamos falar sobre um dos marotos mais queridos que existem, né? O Rabicho. Nascido entre 1º de setembro de 1959 e 31 de agosto de 1960 Pedro Pettigrew era filho de uma bruxa de nome desconhecido. Nossa, mas que grande essa diferença aí no nascimento do Rabicho! Pois é, mas ele nasceu entre esse período pelo fato de ter iniciado seus estudos em 1971, aos 11 anos. Nada se sabe concretamente sobre o pai de Pedro Pettigrew. Pode ser que ele tenha morrido quando Pedro era muito novo ou que ele tenha abandonado a família. Não se sabe se ele era bruxo, se ele era trouxa. Vocês vão entender mais pra frente o que sugere essa ausência do pai do Pedro Pettigrew. Em 1971, Pedro inicia o seu ano escolar em Hogwarts. E logo quando chega, já chama a atenção de todo mundo durante a cerimônia de seleção. Isso porque o chapéu seletor demorou longos minutos, mais do que o comum, pra selecioná-lo. O chapéu ficou hesitando ali entre Grifinória e Sonserina, até que por fim escolheu Grifinória. Todos os alunos, sem exceção e professores, olhavam pro Pedro enquanto ele tava ali sendo selecionado. O que já é comum, né? Todo mundo olha. Mas quando a pessoa fica muito mais do que o normal, esses olhares passam a ser uns olhares mais apreensivos. Com esse acontecimento, o Pedro entrou pra lista do que é chamado de empata chapéu. Um termo arcaico usado em Hogwarts pelos alunos, pra descrever quem fica mais de cinco minutos na seleção ali, pro chapéu escolher alguma casa. Isso é uma coisa que ocorre uma vez a cada 50 anos, então é uma parada difícil de acontecer. Não demorou para que Pedro se aproximasse de um aluno particularmente bondoso e gentil de sua casa, colega ali do seu mesmo ano, Remus Lupin. Remus viu no garoto baixinho, desajeitado, um pouco lerdo e atrapalhado o medo que ele mesmo tinha e insegurança de não ser aceito, de ficar sozinho, de não se encaixar de alguma forma. Então o Remus convenceu o Tiago e o Sirius aí, que já tinham sido conquistados pela bondade, gentileza, amizade do Remus, a darem uma chance pro Pedro. E a partir daí, eles se tornaram inseparáveis. Por mais que Pedro possuísse algumas habilidades, ele era de fato o mais inseguro dos quatro. E ele tava sempre na cola dos seus amigos e sempre bajulando muito o Tiago e o Sirius. Uma das coisas que o Pedro mais gostava em Hogwarts era o bullying praticado contra o Snape. Ele batia palma, ele encorajava, ele ficava em êxtase quando isso acontecia. Mas ele nunca enfrentou o Snape sozinho, ele nunca iniciou o bullying contra o Snape. Ele só fazia quando tava junto com o Tiago, com o Sirius e com o Remus. Entre os quatro amigos, Pedro e Remus eram os que menos cumpriam detenções. Eles entravam em um monte de... faziam um monte de coisa errada, fazia zoeira. Então eles acabavam cumprindo detenção. Mas nem se compara ao número de detenções que o Tiago e o Sirius cumpriam. Não demorou muito para Tiago, Sirius e Pedro começarem a desconfiar do porquê o Remus sumia uma vez por mês, ficava doente. E inventava uma desculpa mais elaborada do que a outra pra explicar sua ausência. Então no segundo ano, eles acabam descobrindo que o Remus era um lobisomem. E eles desenvolvem a ideia de se transformarem em animagos para acompanhar o Remus nas transformações. Eles levaram três anos até conseguirem, com sucesso, concluir todo o processo para se tornar um animago, o que é extremamente difícil. E o Pedro só conseguiu por conta da ajuda do Tiago e do Sirius. Quando eles concluíram esse processo, Sirius Black se transformava em um grande cachorro de pelagem negra. Tiago se transformava em um grande cervo com galhadas enormes. E o Pedro se transformava em um rato. O Pedro Pettigrew recebeu o apelido de Rabicho. Cada um deles recebeu um apelido, na verdade, né? O Pedro recebeu o apelido de Rabicho por conta da cauda que ele tinha quando se transformava em um rato. No idioma original, o apelido dele é Wormtail, que significa rabo de minhoca. O rabo de rato parece mesmo uma minhoquinha, né? Então foi adaptado pra Rabicho, o que pra mim faz muito sentido. Durante as noites de transformação do Lupin, ele era levado pra passagem secreta lá, pra Casa dos Gritos. E então, os seus amigos, com a capa de invisibilidade do Tiago, iam até a entrada do Salgueiro Lutador, se transformavam. O Pedro, que era pequenininho, passava pelos galhos do Salgueiro e apertava um nó da árvore, que é necessário pra deixar ela imóvel. E então, eles entravam pelo túnel e saíam de lá com o Lupin transformado em lobisomem. Não existiu em Hogwarts alguém que tenha explorado mais aquele castelo e os terrenos do que os marotos. E com essas noites de aventuras e exploração, eles criaram o Mapa do Maroto, que mostrava tudo em Hogwarts. As passagens secretas, onde as pessoas estavam em tempo real. E foi um trabalho excelente, porque o Mapa do Maroto é um artefato incrível. No mapa, eles colocaram suas assinaturas com seus apelidos. Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. O Rabicho era um aluno mediano. Embora ele tivesse suas habilidades, ele era um aluno bem mediano. Descrito até pela professora Minerva como um pouco burro. Que não tinha tanto talento pra duelos ou coisas do tipo. No seu nom, o Rabicho, inclusive, foi bem lerdinho. Porque uma das perguntas no nom de Defesa contra as Artes das Trevas era cinco meios de se reconhecer um lobisomem. E aí, ele fala que citou algumas coisas. Que citou o olho, o focinho e tal. O Thiago ou o Sirius acabam falando pra ele que ele era muito obtuso. Que ele convivia com o lobisomem, que ele saía uma vez por mês com o lobisomem transformado. Como que ele, tipo, ficou em dúvida de responder essa questão? Com o passar dos anos, a bajulação do Rabicho com seus amigos só aumentou. Enquanto a rebeldia e a arrogância do Thiago e do Sirius aumentava mais a bajulação do Rabicho aumentava. E a culpa do Remus também. Porque ele sempre queria impedir, mas ficava naquela, né? A gente já falou sobre isso no episódio sobre o Remus. Se quiser, confere lá. O Thiago tinha mania de ficar brincando com um pomo de ouro que ele tinha roubado dos materiais da escola, dos materiais esportivos de Hogwarts. O Thiago realmente era muito habilidoso. Então ele ficava capturando esse pomo e tal. E o Rabicho, cara, ficava em êxtase com isso. Tipo, nossa, ele babava geral ali. O Sirius, inclusive, fala pro Thiago parar de brincar com esse pomo antes que o Rabicho molhasse as calças, de tanta excitação. Enquanto Pedro estudava em Hogwarts, Lord Voldemort estava em ascensão e a Primeira Guerra Bruxa avançava. Alvo Dumbledore funda a Sociedade Secreta Ordem da Fênix. Totalmente à parte de qualquer governo para combater, tentar combater Voldemort e seus seguidores. Em 1978, Pedro e, claramente, seus amigos se formam em Hogwarts. E são convidados a fazerem parte da Ordem da Fênix. A partir de então, eles cumpriam missões pela Ordem e lutavam contra Voldemort e seus seguidores. Mas essa história começa a ficar tenebrosa aqui. Por volta de 1980, Pedro Pettigrew procura Lord Voldemort e se oferece como um servo. Já que pra ele, nada nem ninguém poderia lutar ou se opor ao Bruxo das Trevas. Então, ele decide que ele ia segui-lo. Era o melhor, era o que ia mantê-lo vivo. Ele não acreditava que conseguiriam derrotar Voldemort. Rabicho agora agia como um espião de Voldemort dentro da Ordem da Fênix. Ele passava informações da Ordem, das missões. E logo começaram a desconfiar na Ordem de alguém que estava fazendo um serviço de agente duplo. Mas não chegaram a suspeitar do Rabicho. Nesse mesmo ano, foi feita uma profecia que dizia que aquele com o poder de derrotar Voldemort iria nascer ao final do sétimo mês. Iria nascer daqueles que já enfrentaram Voldemort três vezes. Ao identificar que dois casais que eram membros da Ordem da Fênix poderiam ser atacados por conta dessa profecia Dumbledore providenciou uma proteção para eles. Ele sugeriu aos Potter que se escondessem e fossem protegidos pelo feitiço Fidelius. O feitiço Fidelius é uma magia complexa e extremamente poderosa que esconde um segredo dentro de uma pessoa viva. A informação é guardada no íntimo daquela pessoa que é chamada de Fiel do Segredo. Com esse feitiço feito, o inimigo da pessoa poderia ir no local que a pessoa estava escondida poderia procurar, revistar tudo poderia ficar de cara na janela dessa pessoa que não iria encontrar. Isso é claro, enquanto o Fiel do Segredo se mantesse fiel. Então não adianta torturar, não adianta usar poção, não adianta nada. O Fiel do Segredo precisa passar de boa vontade essa informação. E qualquer outra pessoa que já saiba onde fica a localização dessa casa que se tornou um esconderijo, não consegue transmiti-la. Somente o Fiel do Segredo consegue fazer isso. Alvo Dumbledore se oferece pra ser o Fiel do Segredo dos Potter. Mas Tiago e Lilian insistem que Sirius devia ocupar esse cargo, devia ocupar esse lugar, porque ele morreria mas não entregaria a localização dos amigos. Sirius, que era o melhor amigo do Tiago desde o seu primeiro dia em Hogwarts, que foi o padrinho do casamento deles, o padrinho do filho deles. O Sirius convence Tiago e a Lilian de que seria muito óbvio usar ele como o Fiel do Segredo. O Sirius estava suspeitando do Lupin pelo fato dele ser um lobisomem achando que ele tinha ido pro outro lado, sabe? Por um pouco de preconceito, puro preconceito, na verdade. E que pro plano ser ainda mais bem feito, eles deveriam usar o Rabicho que todo mundo considerava o menos forte ali de todos. Considerava um cara meio sem talento. Então ninguém suspeitaria que ele seria o Fiel do Segredo. E eles acham que o plano era perfeito e que não devia ser nem contado ao Dumbledore. Porque também seria uma maneira de despistar de se acontecesse alguma coisa com o Dumbledore, se alguém, sei lá, tentasse pegar a informação dele, ele acharia que o Sirius era o Fiel do Segredo. Então assim, os Potter estariam mais escondidos e mais protegidos. Essa foi a intenção do Sirius. E por isso escolhe o Rabicho. E também não conta nada pra ele, não conta sobre o plano pra ele. Mas infelizmente, eles não contavam que Pedro Pettigrew não era tão ingênuo e fracote assim. O Feitiço Fidelius é feito. E Rabicho passa a ficar em um esconderijo da Ordem da Fênix. Só que Pedro Pettigrew já passava informações da Ordem há quase um ano pro Voldemort. E não demorou muito pra que ele fosse contar sobre os Potter e a localização dos Potter, onde eles estavam escondidos. E acabar entregando aí, quebrando o Feitiço Fidelius. Pro Rabicho, esse foi o ápice, foi o ponto alto. Ele seria considerado o braço direito de Voldemort. O Rabicho, inclusive, depois de entregar os Potter ele ainda tem a cara de pau de ir visitá-los. Ele vai visitar a Lílian, vai visitar o Tiago, o Harry pequenininho. E a Lílian ainda descreve numa carta que ela envia pro Sirius que o Rabicho tava muito abatido, inquieto. Que devia ser por conta da morte dos McKinnon, que era... A Marlene McKinnon era membro da Ordem da Fênix e sua família inteira foi assassinada por Comensais da Morte. Que esse safado já tinha entregado os Potter, safado! Rabicho, se eu te pego, eu te encho de suco, seu traidor! X9! Desculpa, galera, aqui não tem como não odiar o Rabicho, velho. Vou te dar um pau, Rabicho! Durante a fatídica noite de 31 de outubro de 1981 quando Voldemort vai até Godric's Hollow para matar os Potter e matar o bebê Harry, ele acaba encontrando sua ruína e o Bruxo das Trevas tem a sua primeira queda. E o Rabicho, que ficava alojado lá no esconderijo da Ordem da Fênix vai até Godric's Hollow pra ver se tinha dado tudo certo. E quando ele encontra tudo destruído e o Harry lá chorando no bercinho, ele percebe que tinha dado merda. Então o Rabicho pega a varinha do Voldemort pra esconder num lugar desconhecido, pra que o Ministério quando fosse investigar ali, não usasse a varinha e investigasse as coisas. E provavelmente poderia chegar até ele de alguma forma com algum feitiço que o Voldemort tenha feito, enfim. E então, ele sai da casa dos Potter. Nessa mesma madrugada, o Sirius vai até o esconderijo do Rabicho pra ver se ele tava tudo bem, se tava tudo certo. E quando ele vê tudo vazio, sem sinal de luta ele corre pra casa dos Potter, já suspeitando do que tinha acontecido. E quando ele chega lá, ele acaba vendo tudo destruído e encontra com o Hagrid, inclusive, que tava lá pra levar o Harry pra Rua dos Alfeneiros. O Sirius, inclusive, oferece a moto dele. E então, a única coisa que ele tinha em mente era encontrar o Rabicho, e ele consegue rastreá-lo. Caco, como o Sirius conseguiu rastrear o Rabicho? Não sei. Logo na manhã que chegou, depois dessa madrugada o Sirius consegue encontrar o Rabicho em uma rua e cerca pra confrontá-lo por conta da traição. Só que o Rabicho começa a gritar com o Sirius como ele tinha sido capaz de fazer aquilo com o Tiago e com a Lilian como ele podia, com o pequeno Harry. E então, com a varinha nas costas, esse safado fez um feitiço que causou uma explosão gigantesca que matou 12 trouxas que estavam próximos e fez crateras tão fundas na rua que os canos do esgoto ficaram à mostra. E ao mesmo tempo que ele fez isso, ele cortou o próprio dedo e deixou pra trás enquanto se transformou em um rato e se juntou com os outros ratos indo pro bueiro. E aí, suas roupas ficaram pra trás e o pedaço do dedo, tudo cheio de sangue. E tava lá, Sirius Black, com a varinha na mão, numa rua cheia de gente morta, com um pedaço do Pedro Pettigrew na cena do crime. E com o Dumbledore achando que ele era o fiel do segredo. O Lupin, sem saber que ele não era o fiel do segredo e que era o Pedro, ele tava na cena do crime e ele foi preso sem julgamento, levado pra Azkaban. Tá vendo o que você fez, Pedro Pettigrew? Tá vendo o que você fez? Segundo testemunhas trouxas ouvidas pelo Ministério da Magia o que aconteceu ali foi Pedro Pettigrew chegar pra encurralar o Sirius e ele gritava algo como por que ele tinha feito aquilo com X pessoa. E ele tentou confrontar o Sirius e o Sirius acabou explodindo tudo e matando o Rabicho explodindo o Rabicho, coitado do Rabicho, não é mesmo? Coitadinho do Rabicho! Vocês acham que essa é a parte pior? Essa não é a parte pior. O pior é que Pedro Pettigrew ainda foi condecorado posthumamente com a Ordem de Merlin primeira classe porque ele foi lá pra tentar impedir o Sirius de fugir e ele foi morto de forma heróica! Os restos mortais do Pedro, seu pedaço de dedo foi enviado pra sua mãe, uma caixinha pra que ela pudesse enterrar, enfim, fazer uma cerimôniazinha ali. E por isso que eu digo que eu acho que o pai do Rabicho era ausente porque só a mãe dele é mencionada, não tem nada mencionado sobre o pai dele. E também pelo fato de como ele era com as pessoas de ser grudado, do medo de abandono, enfim, é uma sugestão. Pedro Pettigrew se refugiou por um tempo sob sua forma animada escondido com outros ratos de rua de bueiro já que ele não ousaria aparecer em sua forma humana. Isso é claro, pra escapar da traição dos Potter mas também porque foi com a informação dele que Lord Voldemort foi destruído. Então os Comensais da Morte estavam felicíssimos com ele. Imagina, foi com a informação do Rabicho que o Voldemort simplesmente foi morto pra eles, né? Então ele pensou assim, ah, deixa eu ficar escondido aqui como o bom rato que sou. Mas não demorou muito pra que Rabicho se infiltrasse em uma família bruxa porque ele queria saber o que estava acontecendo. Ele queria estar por perto, ele queria estar antenado sobre tudo que acontecia no mundo bruxo. E vivendo com ratos, ele não conseguiria. Então ele se infiltra na Toca, na casa da família Weasley. E acaba sendo adotado pelo Percy como um rato de estimação comum. O plano dele era ficar ali por perto, ouvindo tudo, colhendo todas as informações. E se um dia Voldemort retornasse, ele ainda teria o Harry de bandeja. Entregaria o Harry de bandeja pra ele. Assim, nenhum Comensal da Morte poderia acusá-lo de traição. E ele seria visto mais uma vez como o Comensal que salvou o mundo. Ou que destruiu o mundo. E a partir de então, o Rabicho ficou lá na maior mordomia. Com um teto pra dormir seguro. Só comia e dormia por muitos anos. O Percy batizou o Rabicho de Perebas, né? O rato de estimação chamava Perebas. No ano de 1988, o Rabicho escapou do Percy em Hogwarts, sob sua forma de rato. E ele foi visto por um aluno num corredor de Hogwarts, junto com o mapa do Maroto. E mais tarde, esse mesmo aluno encontrou o Rabicho agora em sua forma humana com o mapa. E então, o Rabicho acaba obliviando esse aluno. E depois acaba se transformando de novo em Animago, ficando disfarçado. E volta pro Percy, que não suspeitou de nada. Que achou só que o Ratinho foi dar uma passeada. Quando o Percy foi nomeado Monitor de Hogwarts, ele ganhou uma coruja de presente da família. Então acabou passando o Perebas pra frente. E o Ronny acabou adotando o Ratinho como bicho de estimação. No ano de 1993, Arthur Weasley ganha na loteria um prêmio do Profeta Diário. Ganha muita grana e a família vai viajar pro Egito. E obviamente, eles acabam saindo na primeira página do jornal. A família inteira lá, o Ronny com o Perebas no ombro, bonitinho. Poucos dias depois, o Profeta Diário trazia uma das maiores manchetes da história. A primeira fuga de Azkaban acontecia. Sirius Black, o assassino louco e perigoso, fugiu e tava solta. E ele foi a primeira pessoa que conseguiu. E meu Deus, como ele conseguiu? Naquele ano, no retorno pra Hogwarts, o Ronny, antes de embarcar no Expresso de Hogwarts tenta comprar algum tônico, alguma coisa. Leva o Perebas numa loja de criaturas mágicas. Porque ele tava abatido, perdendo peso, com tufos de pelo faltando. E todo mundo... Ah, é um rato velho, já tá pra morrer. Não, blá, blá, blá. Toma um tônico aqui pra ele. E toda hora, ele tentava fugir e ficava inquieto. Toda hora. Durante todo aquele ano letivo, o Bichento, que era o gato da Hermione, tentava caçar o Perebas a todo custo. Tentava pegar ele a todo custo. Em um determinado momento, o Ronny encontrou a sua cama, o seu lençol todo ensanguentado. O Perebas sumiu e tinha pelos de gato perto. Não era a primeira vez que Pedro Pettigrew simulava a própria morte, não é mesmo? Então ele fez isso, ele aproveitou a chance da situação do Bichento caçando ele. Então ele se morde, deixa a cama cheia de sangue. E ainda deixa uns pelos lá do gato, coloca uns pelos lá do gato pra culpar, colocar a culpa no bichinho. Mas Rabicho não contava que seria encontrado na cabana do Hagrid. Ele se esconde na cabana do Hagrid e acaba sendo encontrado. Quando eles vão tomar um chá lá, o Hagrid vai pegar a chaleira. E aí, o Perebas tá dentro dessa chaleira, escondido. Ronny fica muito feliz, e no caminho de volta pro castelo, o Perebas fica totalmente inquieto. Começa a gritar, morde Ron, foge. Ronny consegue recuperar ele, mas aí então chega quem? O cachorro gigantesco, morde Ron e leva ele pra dentro do Salgueiro Lutador, lá pra Casa dos Gritos. A gente acaba descobrindo que o cachorro, na verdade, é o Sirius. E que o rato não é um rato, ele é o Pedro Pettigrew! Meu Deus, Ronny Weasley, chocado em Hogwarts! Na Casa dos Gritos, mesmo com todas as evidências ali na cara, o Rabicho ainda tenta se fazer de vítima. Falando que o Sirius tava ali pra matá-lo, que ele fez isso com o Tiago e com a Lílian. Mas o Rabicho já se contradizendo cada vez mais. E a Hermione ainda fala, ah, por que que ele não... Ele poderia ter matado o Harry a todo momento, várias vezes ele esteve com o Harry. Se ele é um seguidor do Voldemort, por que que ele não fez isso? Então o Sirius e o Lupin explicam que o Rabicho não fazia nada sem ter uma moeda de troca. Ele não mataria o Harry. Tipo, ah, vou matar o Harry aqui e deu. Bem debaixo do nariz do Dumbledore ainda. Inclusive, sem ter a certeza de que o Voldemort retornaria. Então, ele só faz as coisas tendo alguma coisa em troca. Sabendo que ele vai ter... que ele vai se beneficiar com isso. Parecia que o Finn, finalmente, havia chegado pro Rabicho. Porque o Lupin e o Sirius iriam matá-lo. Mas Harry acaba sendo misericordioso com o Rabicho. E diz que eles não poderiam matar o Rabicho. Porque o Tiago não queria que os amigos se tornassem assassinos. Ele não ia querer, né? Se ele estivesse vivo, ele não ia querer isso. E então, eles usariam o Rabicho pra inocentar o Sirius. Só que quando eles estavam saindo ali pro caminho do castelo, eles acabaram tendo a infelicidade de ser noite de lua cheia. E o Lupin, que saiu correndo quando viu o nome do Pedro Pettigrew no mapa, e ele sabia que ele estaria em Hogwarts. Sabendo que ele não tinha se transformado em fantasma e que ele tinha morrido. Então, se ele tava ali, era porque ele tava vivo. Ele sai correndo e acaba se esquecendo que teria que tomar sua poção. E aí, ele se transforma em um lobisomem incontrolável. O Sirius acaba tendo que se transformar, assumir sua forma de cão pra lutar contra ele e proteger as crianças. E o Rabicho aproveita essa deixa com a varinha do Lupin, amaldiçoa o Ron, desmaia, deixa ele nocauteado. Assume sua forma de mago e foge. Após sua fuga, ele não tem escolha a não ser ir atrás de Lord Voldemort. Porque os Comensais da Morte queriam matá-lo. Os seus antigos amigos iriam entregá-lo. Agora, a verdade viria à tona. Os Comensais saberiam que ele não tinha morrido. Os Comensais iam descobrir, porque, né? Porque o Lupin descobriu. Obviamente, o Dumbledore ia descobrir, então todo mundo ia saber. Então o Rabicho vai atrás da varinha do Voldemort, onde ele tinha escondido anos atrás, e viaja pra Albânia. E sob sua forma animada, ele se comunica com outros ratos que contam a ele, que se comunicam com ele sobre uma sombra numa floresta, em um lugar da floresta, que todo animal evitava, porque acabavam morrendo. Essa sombra era o Voldemort, que possuía os corpos dos animais, e eles acabavam morrendo. A caminho de seu mestre, Pedro Pettigrew encontra uma antiga funcionária do Ministério da Magia. Enquanto ele parou numa estalagem para comer, Berta Jorkins. A Berta reconhece o Pedro Pettigrew. E ele ainda é capaz de convencê-la a ir com ele até a floresta. E ele acaba a dominando, e chegando, encontrando lá o Voldemort, ainda com um presentão assim. Ei, tipo, olha, trouxe uma funcionária do Ministério pra você. Olha só como eu sou um bom servo. O Rabicho começa uma série de torturas junto com o Voldemort. E começam a extrair um monte de informação da Berta, informação sobre o Torneio Tribruxo. Informação sobre um comensal da morte muito fiel, que todos achavam que tinham morrido. Mas estava vivo e escondido, sendo mantido escondido na casa de seus pais. Inclusive, a Berta tinha sofrido um feitiço de memória. Mas só que o Voldemort e o Rabicho torturaram tanto ela, que eles quebraram esse feitiço de memória. E ela passou todas as informações. Depois disso, ela tava muito machucada, toda destruída, então eles a mataram. Com instruções de Voldemort, foi o Rabicho quem preparou a poção. Que pudesse oferecer um corpo rudimentar para o Voldemort. Nessa poção ia sangue de unicórnio, veneno da Nagini. E alguns feitiços que o próprio Voldemort havia criado. E quando o Voldemort cria esse corpo rudimentar, o Rabicho leva ele, viaja com ele carregando no colo. Como um bebê mesmo, de volta à Grã-Bretanha. E eles se instalam na casa, antiga casa dos Riddle, em Little Hangleton. Era perceptível o nojo e a repuça que o Pettigrew tinha quando precisava encostar naquele Voldemort. Ele estremecia, olhava com um olhar de nojo mesmo. Com o tempo, Pettigrew tentou, sem sucesso, convencer o Voldemort a escolher um outro inimigo pra colocar o seu plano em prática, né, de retomar a sua forma humana. E o Voldemort queria o Harry Potter, queria o sangue do Harry Potter. O Rabicho se ofereceu pra encontrar outro inimigo, sequestrar outro inimigo pra que ele pudesse recuperar o seu corpo. Mas o Voldemort insiste que seria o Harry. E fala que sabia que o Rabicho tinha nojo, que se pudesse teria sumido há muito tempo. Só não tinha ido embora ainda por medo. Era também o Rabicho quem extraia o veneno da Nagini. Pra que o Voldemort se alimentasse na sua forma, naquele corpo. Ele se alimentava com o veneno da Nagini, com essa mistura do veneno. E era o Rabicho quem tirava isso da cobra. Pedro Pettigrew levou o Voldemort na casa dos Crouch para encontrar o Bartô Crouch Jr., que era o Comensal da Morte Fiel, que estava vivo. E então, o Rabicho lança a Maldição Impérios no Bartô Crouch Sr. E é ali que começa a manipulação para as coisas acontecerem no Torneio Tribruxo. Para sua próxima missão, Pedro Pettigrew e Bartô Crouch Jr. foram até a casa do ex-auror Alastor Moody, que ensinaria a defesa contra as artes das trevas naquele ano, para sequestrá-lo. Quando isso ocorre, o Bartô Crouch Jr. se disfarça, vai pra Hogwarts com o Alastor Moody também. Sob a Maldição Impérios ali, guardado, trancafiado naquele baú mágico. E o Rabicho, a partir de então, fica responsável por manter o Bartô Crouch Sr. ali, sob a Maldição Impérios. Mas o Rabicho, como um grande bostão que era, acaba negligenciando mais uma vez aí no seu serviço. E o Bartô Crouch Sr. consegue escapar, ir até Hogwarts, encontra o Harry. E o Harry acaba indo chamar o Dumbledore. O Bartô Crouch Sr. tava meio atordoado ali, mas... Só que quando eles voltam, já não tem mais Bartô Crouch Sr. Bartô Crouch Sr. já tá morto. Mano, o próprio filho mata ele e transegura o corpo dele em ossos e deixa... E enterra em Hogwarts. O próprio filho fez isso. E aí, o Rabicho, quando falha, né, o que que acontece? O Voldemort usa nele só uma maldição cruciatus, de leve, assim, só pra ele ficar punidinho. Pedro Pettigrew desenvolveu um papel importante no renascimento de Lord Voldemort. Quando Harry Potter e Cedrico Diggory vão parar no cemitério em Little Hangleton, Pettigrew mata o Cedrico às ordens de Voldemort e prende Harry em uma lápide. E ele já tinha feito o pré-preparo da poção que iria trazer seu amo, seu mestre, de volta à forma humana. E só faltavam três ingredientes. O osso do pai de Voldemort tirado sem o consentimento. A carne do servo dada de bom grado. E o sangue do inimigo tirado à força. Ele tira o osso do túmulo do pai do Voldemort, coloca na poção. Ele corta sua própria mão ali, pra ser a carne do servo dada de bom grado. E ele tira o sangue do Harry e coloca lá na poção. E assim, Lord Voldemort retorna. Inclusive, eu quero deixar um parênteses aqui. Que essa é uma das melhores cenas de todo o mundo bruxo. Porque é simplesmente incrível. Quando o Voldemort retorna, ele sai do caldeirão. O Rabicho vai lá e veste ele como um bom servo. E ele fica choramingando de canto ali no chão, com a mão. O Voldemort pede pra ele mostrar o braço. E ele é iludidão, achando que vai ganhar uma cura ali. Uma mão pra que ele cortou. É à direita que ele corta. No livro, é à direita. E aí, o Voldemort pede o outro braço. Só toca na marca negra, faz os comensais chegarem. Rabicho fica lá no chão, choramingando, coberto de sangue. E o Voldemort tá lá, nem ligou. O Voldemort dá um longo discurso, conta tudo. E do jeito que ele era, bem megalomaníaco, né. E aí, ele ainda fala que o Rabicho volta pra ele, mas por medo. O Rabicho sabia que merecia sentir dor. Ainda dá mais uns crúcios no Rabicho, na frente de todo mundo. E aí, o Rabicho fala... Não, eu sei, mestre, eu sei. Eu sei que eu sou um grande merda, me torture, por favor. E então, ele vai lá e dá a mão prateada e pulverizadora do Rabicho. Que a mão era poderosa, tinha uma força em comum. Pulverizava algumas coisas quando ele pegava. Depois que Pettigrew ajudou o Voldemort a retomar o poder, né, a retomar o seu corpo. Ele foi enviado pra casa de Severo Snape pra ajudar o bruxo. Ajudar o espião comensal da morte. Só que o Snape tratava o Rabicho como um servo. Talvez até por vingança da época de escola e... Olha, Snape, nice, você fez legal. Quando Narcisa Malfoy vai na casa do Snape, lá na Rua da Fiação pra pedir pra que ele proteja o Draco e tal, o Rabicho tenta ficar espiando. Mas o Snape manda ele pra lá, manda ele embora. E ele não ouve o que tinha ali do voto secreto, né, do voto perpétuo. Porque senão, ele também sairia correndo pra contar pro Voldemort. Porque ele era assim, o Rabicho. No verão de 1997, Pedro Pettigrew foi designado pra ficar na mansão dos Malfoy. Também ali como um servo e como carcereiro. Ele ficava cuidando ali dos aprisionados, dos sequestrados e presos. Inclusive, o Voldemort manda ele calar a boca do Olivaras lá, que tava gritando. Foi o Rabicho também quem ficou vigiando a Charity Burbage. Ou Caridade Burbage, como foi traduzido o nome. Aquela professora de estudo dos trouxas que é assassinada na frente dele, dos Comensais da Morte. E foi por volta da Páscoa de 1998, no auge da Segunda Guerra Bruxa. Que Harry, Rony e Hermione, Dino Thomas e o Duende Grampo são sequestrados, capturados e levados até a mansão dos Malfoy. E quando Bellatrix acaba vendo a espada de Gryffindor, que pra ela estava salva, segura no cofre em Gringotts. Pega a Hermione pra torturá-la. E enquanto isso, o Harry e o Rony e o Dino são mandados pro porão, pra cela. Pra ficarem presos lá, e o Rabicho, que era o carcereiro, lembra? O Dobby acaba aparecendo nesse porão, né, enviado pelo Aberforth pra ajudar. E a sua aparatação acaba fazendo barulho lá em cima, na casa, na mansão. Eles escutam esse barulho e mandam verificar o que tá acontecendo. E quando o Rabicho vai entrar lá pra ver o que que é, o que foi aquele barulho. O Harry e o Rony vão pra cima dele, eles entram em uma luta corporal. O Rony acaba conseguindo tomar a varinha do Rabicho. E o Rabicho pega no pescoço do Harry e começa a estrangular o Harry. E aquela mão prateada, que tinha uma força em comum, apertando o pescoço do Harry. E o Harry olha bem no olho do Rabicho e pergunta se o Rabicho iria matá-lo. Que ele tinha poupado a vida do Rabicho quando ele iria ser morto. Que ele tinha essa dívida com ele. E por milésimos de segundos que o Rabicho hesitou. Que ele demonstrou um arrependimento, uma misericórdia pelo Harry. Essa mão prateada se solta do pescoço do Harry e estrangula. O próprio Rabicho começa a estrangular ele mesmo. O Harry e o Rony ainda tentam ajudar, tentam tirar, soltar a mão, mas não conseguem. E o Rabicho é morto, é estrangulado na frente deles. Pela própria mão que o Voldemort deu. Sabendo que a lealdade do Rabicho iria vacilar novamente em algum momento. E é assim que a vida de Rabicho, um dos marotos, chega ao fim. Não se sabe o que aconteceu com o cadáver do Rabicho. Provavelmente, os outros Comensais da Morte só transfiguraram em um monte de nada e descartaram. Apesar de Pedro Pettigrew viver a sua vida à base de covardia, oportunismo e traição. O Chapéu Seletor sempre considerou colocá-lo na Grifinória. E usou a morte do Pettigrew como uma evidência pra essa escolha. Que essa morte foi uma demonstração de que ele era um Grifinório. E a gente dá pra usar o Harry como exemplo. Mesmo o Harry sentindo desprezo pelo Rabicho, mesmo ele tendo nojo, ele sentiu pena. Ele sentiu dó do Rabicho naquele momento. Ele tentou salvar o Rabicho. O Harry e o Rony ainda tentam salvá-lo. Mano, vocês veem como o Harry é? Cara, e tem gente que não gosta do Harry, mano. Ah, dá licença. Você que não gosta do Harry, sai da minha casa. Bom, agora as minhas considerações. E eu sei que algumas pessoas também têm esse pensamento. Pra mim, o Rabicho sempre foi corajoso. Ele sempre foi corajoso. A gente sempre cai no erro de pegar que uma virtude, que uma característica é só boa. Ah, ele é corajoso. Coragem, meus amigos, ela tem nuances. Ela não tem só a coragem pras coisas boas. Precisa de coragem pra fazer o que o Rabicho tem. Porque noção, a coragem não é a ausência do medo. Não é isso, a coragem é você ter medo de alguma coisa. E mesmo assim, fazer essas coisas. O Rabicho, ele tinha tanto medo, ele queria estar do lado de quem era poderoso e tal. Ele traiu os amigos, tipo, da forma mais suja e nojenta possível. Pô, você quer mais prova de coragem do que ele numa rua. Sabendo que o Sirius Black podia trucidar ele, ele explode todo mundo. E ainda corta o próprio dedo e forja a própria morte. Você teria coragem de cortar seu próprio dedo? Ele podia simplesmente só se transformar num rato e fugir. Ele podia. Ele deixa o Sirius encontrar ele de alguma forma. Pra que ele pudesse ter um álibi, pra que ele pudesse construir um álibi. Que ele foi morto, que ele tava ali, que ele foi enfrentar o Sirius. Se ele fosse realmente só um grande de um covardão... Ele era covardão, mas tipo, ele poderia só ter fugido, entendeu? Vocês têm que entender mais as nuances das casas. Ah, não, ele devia ser Sonserino. Não, não devia, cara. Tá, ele tem algumas características da Sonserina? Tem! O Chapéu considerou colocar ele na Sonserina? Considerou, mas as características mais fortes foram pra Grifinória. E vocês não podem achar que, ah, foi pra Grifinória, é o anjo do céu. Não é, mano, não é. Foi pra Sonserina, é o demônio na terra. Não é! As casas, elas têm estereótipos. As pessoas acabam analisando de forma rasa. Corvinal, não é só inteligência num geral, é inteligência toda inteligência. Inteligência emocional, tudo, tá ligado? Olha o Lockhart, ele era brilhante, inteligente pra caramba. E usou as coisas pra quê? Pra fazer bosta. Então, eu entendo as nuances das coisas. Eu acho que o Rabicho, ele era, sim, corajoso, mas corajoso pra fazer merda. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só, quanto tempo! Uma hora e 22 minutos de gravação de material bruto. Se você não der um like nesse vídeo, meu irmão... Meu amigo, não se esquece de se inscrever aqui no Caldeirão. Porque a gente tá chegando a um milhão de inscritos. Talvez nesse momento que você esteja assistindo, a gente esteja muito perto de estar com um milhão de inscritos. Eu espero que a gente já tenha batido, inclusive, um milhão de inscritos. Mas nunca se sabe, né? Mas eu acho que a gente vai estar bem perto. Vamos ver. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto